Magnífico Ouro Negro, a Fera das Máquinas Ouro Negro, de dizer a verdade, matar a saudade Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado Desculpe-me outra vez Eu entendo, eu fui ocupado por você sofrer Não vá, meu grande amor Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer Eu errei Te machuquei, te fiz chorar, meu bem, eu fui ocupado Te deixei só, eu não pensei, agora estou sem nada Perdoe amor, amor, você trocou tanta saudade Volte pra mim, te amo demais Nossa história é linda Espero que eu volte Sinto sofrer de tudo, mas só que não dá mais Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar Quero algo que me distraia, faça esquecer de tudo Quando parece que esqueço, encontro a sua foto Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado Desculpe-me outra vez Eu entendo, eu fui ocupado por você sofrer Não vá, meu grande amor Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer Te machuquei, te fiz chorar, meu bem, eu fui ocupado Te deixei só, eu não pensei, agora estou sem nada Perdoe amor, 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 você trocou tanta saudade Volte pra mim, te amo demais Nossa história é linda Essa é mais uma marca Essa é mais uma marca Banda ou os brotas Banda ou os brotas A maior referência em melody Sinto saudade de tudo, mas só que não dá mais Tento te esquecer, faz tudo e me faz lembrar Que, que, que Quero algo que me distraia, faça esquecer de tudo Quando parece que esqueço, encontro a sua foto Eu preciso dizer a verdade e matar a saudade Toda noite sozinho em meu quarto, sem você ao meu lado Desculpe-me outra vez Eu entendo, eu fui ocupado por você sofrer Não vá, meu grande amor Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer Te machuquei, te fiz chorar, meu bem, eu fui ocupado Te deixei só, eu não pensei, agora estou sem nada Perdoe amor, amor, você trocou tanta saudade Volte pra mim, te amo demais Nossa história é linda Nossa história é linda O que todos queriam, chegou Magnífico ouro negro A fera das marcantes Ouro negro Onde se esconder o amor Que eu pensei em ser eterno E o que me restou Foi solidão e incerteza Se você também me amou Ou sonhei demais Mas não vou deixar o destino te roubar Sempre estarei aqui Esperando sua volta Pois um grande amor Não se esquece jamais Eu amo, eu amo, eu amo, amor Amo você, minha vida Eu amo, eu amo, amor Amo você, meu mundo Churrasco do Jorge Santo Antônio com o assinador Lemos No bairro da Sacramento Onde se esconder o amor Que eu pensei em ser eterno E o que me restou Foi solidão e incerteza Se você também me amou Ou sonhei demais Mas não vou deixar o destino te roubar Sempre estarei aqui Esperando sua volta Pois um grande amor Não se esquece jamais Eu amo, eu amo, amor Amo você, minha vida Eu amo, eu amo, amor Amo você, sou meu mundo DJ Gargaminga Com todo o seu empenho e dedicação Fazendo a festa No magnífico ouro negro Faz a garra Fiz de tudo por você Minha vida te entreguei Eu estou em tuas mãos Meu amor, será que foi em vão? Os sonhos e planos pra nós dois Diz que não vai mais Amor Amor Preciso ter você aqui Comigo Diz que não vai mais Amor Meu coração vai ser só teu Pra sempre Diz que não vai mais Tranque essa porta e vem Te quero Te quero Te amar Me faz tão bem Tranque essa porta e vem Te quero Te amar Me faz tão bem Amor Preciso ter você aqui Comigo Diz que não vai mais Amor Meu coração vai ser só teu Pra sempre Diz que não vai mais Banda Rister Um demor de sucesso Depósito do Negaua Ele é Beboia Com Santa Luzia No bairro da Sacramenta Vez de tudo por você Minha vida te entreguei Eu estou em tuas mãos Meu amor Será que foi em vão? Os sonhos e planos pra nós dois Diz que não vai mais Amor Amor Preciso ter você aqui Comigo Diz que não vai mais Amor Meu coração vai ser só teu Pra sempre Diz que não vai mais Tranque essa porta e vem Te quero Te quero Te amar Me faz tão bem Tranque essa porta e vem Te quero Te amar Me faz tão bem Amor Preciso ter você aqui Comigo Diz que não vai mais Amor Amor Meu coração vai ser só teu Pra sempre Diz que não vai mais Magnífico ouro negro O show que o Pará consagrou Agora A mais completa e capacitada equipe de DJs vai levar até você o show da fera Você jurou dizer a verdade Me diga então por que mentir Mas tudo bem eu te perdoo Não brinque comigo assim Eu entendo Você deve estar amando outra Melhor então eu te esquecer Hoje eu percebi que o seu amor por mim acabou Toda noite Quando vou dentro da cama é fria Eu vou chamar por teu nome O que aconteceu Baby Agora entenda por que parti E por que se foi assim Oh yeah Não consigo me encontrar A noite é fria sem você aqui Meu coração chorar de amor por ti E meus sonhos vão te amar Oh 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 Os irmãos de medalha Os irmãos de medalha Os irmãos de medalha Carregando sucesso Carregando sucesso Carregando sucesso Vai que cola Júnior do comércio diversas marcas Boa João Alfredo Entre Campos Salles E Padre Otíquio Você jurou dizer a verdade Me diga então por que mentir Mas tudo bem Eu te perdoo Não brinque comigo assim Eu entendo Você deve estar amando outra Melhor então eu te esquecer Hoje eu percebi que o seu amor por mim acabou Toda noite Quando vou dentro da cama é fria Eu vou chamar por teu nome O que aconteceu Baby Agora entendo por que parti E por que se foi assim Oh yeah Não consigo me encontrar A noite é fria sem você Eu te amo Quero te amar pra sempre Ser de novo Ser de novo adolescente Fazer planos pra nós dois Meu Deus Quero morrer de ciúme Me senti Me senti apaixonado Eu te amo Eu te amo Almeida Almeida Eu te amo 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 Meu grande amor Meu grande amor E os momentos Eu te amo 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 O tempo passou, mas não conseguiu apagar Você está gravado em mim, me diz como vou te esquecer Esqueci Pra sempre vou te amar, eu preciso te encontrar Isso é amor demais, amor pra recordar 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 É amor pra recordar Recordar É amor pra recordar Magnífico Ouro Negro Uma nova história começa a ser escrita Me abrace em força Não diga que é o fim De joelhos peço, fique Tento parar o tempo para te encontrar Fecho os olhos, vejo você Quantas vezes me entreguei a outros braços Para não pensar em ti Para não pensar em ti A cada beijo que tento esquecer Lembro mais de você Abre coração Abre coração Uh, 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 insensato De joelhos peço De joelhos te peço, chamo por teu nome Não vá, não vá, jamais se levar Júnior do comércio Júnior do comércio Diversas marcas Depósito do Negau Perepebuí com Santa Luzia No bairro da Sacramento Canta Megatemporal O fenômeno natural do sucesso Por onde vou te vejo em todo lugar De joelhos te peço fica meu amor Em frente ao mar e sinto o vento a me tocar Grito teu nome, você não pode me escutar E da noite que julgaste teu amor E disseste, nunca vou te deixar Me ame quando eu menos merecer Pois é quando eu preciso de você Uh, 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 solidão Ou posso te esquecer Te amo Te amo Te amo Te amo Música Magnífico Ouro Negro Pintei Prendi pra voltar Música 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 Meu primeiro amor Você me mostrou Você me mostrou Você me mostrou Que a felicidade está Quando dois corações Vivem Vivem uma grande paixão Eu te amo Meu amor Música 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 Estranhos eu andei até te encontrar Meu primeiro amor Você me mostrou Que a felicidade está Quando dois corações Vivem uma grande paixão Eu te amo, amor O amor escolheu meu coração Pra viver uma linda paixão Não pensei, resisti Algo tão forte assim Que tomou conta de mim O amor me levou onde nunca pensei Que pudesse chegar Por caminhos estranhos Eu andei até te encontrar Meu primeiro amor Você me mostrou Que a felicidade está Quando dois corações Vivem uma grande paixão Eu te amo, amor Meu primeiro amor Você me mostrou Que a felicidade está Quando dois corações Vivem uma grande paixão Eu te amo, amor Ah, se você soubesse O tanto que te amei Teria dado mais valor a tudo que eu te dei Você brincou comigo Feriu meu coração Desse até que me amava E me deixou na solidão Agora é tarde demais Pra você dizer meu beijo Não quero mais você Não volta atrás Desculpe o que passou, passou Hoje eu vou sair Sair pra curtir Com a galera do rock Deixar o som me levar E na batida Do novo príncipe O som vai rolar Hoje eu vou sair Sair pra curtir Com a galera do rock Deixar o som me levar E na batida Do novo príncipe O som vai rolar Sou galera do rock Do novo príncipe Negro Banda AR15 Ah, se você soubesse O tanto que te amei Teria dado mais valor a tudo que eu te dei Você brincou comigo Feriu meu coração Disse até que me amava E me deixou na solidão Agora é tarde demais Pra você dizer meu beijo Não quero mais você Não volta atrás Desculpe o que passou, passou Hoje eu vou sair Sair pra curtir Com a galera do rock Deixar o som me levar E na batida Do novo príncipe O som vai rolar Hoje eu vou sair Sair pra curtir Com a galera do rock Deixar o som me levar E na batida Do novo príncipe O som vai rolar Hoje eu vou sair Sair pra curtir Com a galera do rock Deixar o som me levar E na batida Do novo príncipe O som vai rolar Sou galera do rock Do novo príncipe Negro DJ Cargaminga Com todo o seu empenho E dedicação Fazendo a festa No magnífico Negro Guardo o peito Tanta saudade Ela não se despediu Nem disse adeus Eu levo a vida assim É noite sem luar Peço pra Deus Com todo o coração Trazendo ela de volta pra mim Eu e ela Eu e ela Só nós dois Eu e ela Meu rubi Eu e ela Eu e ela Só nós dois Eu e ela Meu rubi Você é mais que um desejo Não tem um dia que eu não quis sentir Vou sair, me divertir Tentar um pouco Esquecer teu jeito de menina O teu jeito de olhar É pra você que eu canto É pra você que eu choro Peço para Deus Com todo o coração Trazendo ela de volta pra mim Eu e ela Eu e ela Só nós dois Eu e ela Meu rubi Eu e ela Eu e ela Só nós dois Eu e ela Meu rubi Churrasco do Jorge Santo Antônio Com o assinador Lemos No bairro da Sacramenta Bruno Estreiro Você é mais que um desejo Não tem um dia que eu não quis sentir Vou sair, me divertir Tentar um pouco Esquecer teu jeito de menina O teu jeito de olhar É pra você que eu canto É pra você que eu choro Peço para Deus Com todo o coração Trazendo ela de volta pra mim Eu e ela Eu e ela Só nós dois Eu e ela Meu rubi Eu e ela Eu e ela Só nós dois Eu e ela Meu rubi Atenção domadores A fera chegou Magnífico ouro negro Ouro negro Você é um besoelhar Eu me apaixonei O amor aconteceu Entre você e eu A brisa do mar Vinha nos envolver O sol aquecer Entreguei a você Rolando na areia Como eu sonhei Sempre te amarei Eu amo pra toda vida Você me faz feliz Nunca me senti assim Meu coração Explodindo de paixão Por você Sempre te amarei Com um simples olhar Eu me apaixonei O amor aconteceu Entre você e eu A brisa do mar Vinha nos envolver O sol aquecer Entreguei a você Rolando na areia Seja como eu sonhei Sempre te amarei Eu amo pra toda vida Você me faz feliz Nunca me senti assim Meu coração Explodindo de paixão Por você Sempre te amarei Sempre te amarei Sempre te amarei Sempre te amarei Eu amo pra toda vida Eu amo pra toda vida Você me faz feliz Nunca me senti assim Nunca me senti assim Meu coração Explodindo de paixão Explodindo de paixão Por você Sempre te amarei A fera chegou Nada mais será como antes DJ China O insuperável Sempre produzindo os melhores CDs Que me senti assim Chega de ser envolvido Pelo seu olhar Que sabe me hipnotizar Eu te confesso Que sinto atração por alguém Mas só você é o meu bem Por quê? Não acredito Por quê? Nem eu explico Por quê? Por quê? Você me traiu Por quê? Como pode querer outro alguém Foi só uma aventura Não deixaste outro te tocar Foram beijos tão bons Mas foi um choque Quando eu vi Eu não queria te ferir O pior jeito eu descobri Se pudesses me perdoar Sentimentos 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 Você pisou Sentimentos 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 Perdoou o amor Sentimentos É de você que eu preciso Sentimentos Você não pensou Sentimentos Pois tudo a perder Sentimentos Jogados ao vento Oh Chega de ser envolvido pelo seu olhar Que sabe me hipnotizar E eu te confesso Que sinto atração por alguém Mas só você é o meu bem Por quê? Não acredito Por quê? Nem eu explico Por quê? Você me traiu Por quê? Como pode querer outro alguém? Foi só uma aventura Deixar-te outro te tocar Foram beijos tão mal mais Foi um choque quando eu vi Eu não queria te ferir O pior jeito eu descobri Se pudesses me perdoar Sentimentos 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 você pisou Sentimentos 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 perdou o amor Sentimentos Perde-me você que eu preciso Sentimentos você não pensou Sentimentos Pois tudo a perder Sentimentos Jogados ao vento A autoridade máxima em tecnologia Agora tem nove Magnífico ouro negro A Fera das Marcantes Parece que você caiu de um sonho Você parece até que real Chegou com essa carinha de anjo Pra defender meu coração do mal Da solidão Meu herói Chegou pra me salvar da solidão O que eu vou fazer sem esse teu amor Diz pro meu coração Meu herói As flores não estão mais artificiais A lua e as estrelas ainda brilham mais Feito um clipe romântico Volto o filme e me deixa sonhar Vou sonhar, vou sonhar Até a gente acontecer Vou sonhar, vou sonhar, vou sonhar Até acordar com você Banda AR-15 Disparar nosso acesso AR-15 Parece que você saiu de um sonho Você parece até que real Chegou com essa carinha de anjo Pra defender meu coração do mal Da solidão Meu herói Chegou pra me salvar da solidão O que eu vou fazer sem esse teu amor Diz pro meu coração Meu herói As flores não estão mais artificiais A lua e as estrelas ainda brilham mais Feito um clipe romântico Volto o filme e me deixa sonhar Até a gente acontecer Vou sonhar, vou sonhar, vou sonhar Até acordar com você Ouro negro Faz a guerra da fera Faz A lua e as estrelas ainda brilham mais Eu mudei, sufoquei a dor que havia em mim Só eu sei Quantas vezes floresceu o amor Mas você nem ligou Te dei tanto amor Me entreguei a você Mas você me abandonou O tempo passou Resolvi não mais sofrer E procurar um verdadeiro amor Ser feliz, muito feliz Encontrei um novo amor Que mudou o meu viver Esqueci o que passou Decidi não mais sofrer Encontrei um novo amor Se mudou o meu viver Esqueci o que passou Decidi não mais sofrer Banda AR-15 Disparando sucesso Depósito do Negão Perepebuí Com Santa Luzia No bairro da Sacramenta Fone 98829-6046 Eu mudei, sufoquei a dor que havia em mim Só eu sei Quantas vezes floresceu o amor Mas você nem ligou Te dei tanto amor Me entreguei a você Mas você me abandonou Oh, 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 oh O tempo passou Resolvi não mais sofrer E procurar um verdadeiro amor Você é feliz, muito feliz Eu tiver um novo amor Que mudou o meu viver Eu esqueci o que passou Eu feliz não vai soar Entre nós existe amor Que agora se perdeu Você me vagunou Desfez os sonhos meus Eu te pedi abrigo Volta aqui amor Vamos conversar Talvez diz que sou louca E é verdade um pouco Mas tenho que aceitar Que você foi embora E me deixou aqui Quando meu coração Vinha te amar Hoje me sinto tão só Depois daquela briga Que acabou com tudo que eu sonhava Se não fosse essa mulher Você estaria aqui Me amando até o final Agora eu consigo entender Se não me toca é porque não me quer Agora eu consigo entender E eu já sei que tem outra mulher Eu choro por ti Eu choro Entre nós existe amor Que agora se perdeu Você me vagunou Desfez os sonhos meus Eu te pedi abrigo Volta aqui amor Vamos conversar Talvez diz que sou louca E é verdade um pouco Mas tenho que aceitar Que você foi embora E me deixou aqui Quando meu coração Eu ia te amar Hoje me sinto tão só Depois daquela briga Que acabou com tudo que eu sonhava Se não fosse essa mulher Você estaria aqui Me amando até o final Agora eu consigo entender Agora eu consigo entender Se não me toca é porque não me quer Agora eu consigo entender Que hoje sei que tem outra mulher Eu choro por ti Eu choro Não, não peça outra chance Não, não brinque com meu coração Esqueça e vá Não, não quero uma canção de amor Eu quero esquecer a dor Que você deixou DJ André, DJ Andrei Tocam a nossa canção No Sigmason Vou lembrar de você Sei Que quando eu escutar a sua voz Posso até parar e pensar em nós Mas não vou voltar Não, não é só uma linda canção Que mexe com meu coração Me fazendo outra vez chorar DJ André, DJ Andrei Tocam a nossa canção No Sigmason Vou lembrar de você Eu sei que quando eu ver você Meu coração vai libertar Outra chance Não vou te dar Outro amor Vou encontrar DJ China Produzindo os melhores CDs Do Pará DJ China Insuperável Mantendo o V Manda Mix Melody É assim que se cria Não, não peça outra chance Não, não brinque com meu coração Esqueça e vá Não, não quero uma canção de amor Eu quero esquecer a dor Que você deixou DJ André, DJ Andrei Tocam a nossa canção No Sigmason Vou lembrar de você Sei Sei Que quando eu escutar a sua voz Eu posso até parar e pensar em nós Mas não vou voltar Não, não é só uma linda canção Que mexe com meu coração Me fazendo outra vez chorar DJ André, DJ Andrei Tocam a nossa canção No Sigmason Vou lembrar de você Eu sei que quando eu ver você Meu coração vai libertar Outra chance Não vou te dar Outro amor Vou encontrar Agora pra você Magnífico Ouro Negro É a fera mais temida das aparelhagens Estou dividido Entre o meu amor E uma antiga paixão Desde que ela voltou Já não sei mais o que é certo Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Banda M-Zinc Uma pancada de sucesso Churrasco do Jorge Estou dividido Entre o meu amor E uma antiga paixão Desde que ela voltou Já não sei mais o que é certo Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Difícil é decidir Qual as duas é certo pra mim A fera chegou Magnífico Ouro Negro Eu vou encontrar você Na festa do Super Pop No H de Fogo não vai resistir Sei que quando a guia voar Vai me entregar seu coração Faço tudo pra não te perder Faz o oeste só pra mim Diz que vai me amar No H de Fogo vou voar Super Pop DJ Elison e DJ Juninho Sei que vão metralhar seu coração Super Pop DJ Josima e DJ Betinho Sei que vão metralhar Super Pop Pra sempre sou Mais uma garra da fera Vai! O amor que um dia eu sonhei Encontrei em você Seu jeito de me amar Me faz enlouquecer Meu eterno amor Não vivo sem te ter Ah, 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 ah Ao mundo inteiro vou dizer Que o nosso amor é pra valer Me entreguei de coração Pra ser feliz nessa paixão Não Sou um das coelhantes Meu amor Te amo tanto Você nasceu pra mim, meu S, coelho Sou das coelhetes, meu amor, te amo tanto Você nasceu pra mim, meu S, coelho I love you Banda AR15 Disparando o sucesso O amor que um dia eu sonhei e encontrei em você Seu jeito de me amar me faz enlouquecer Meu eterno amor, não vivo sem te ter Ao mundo inteiro vou dizer que o nosso amor é pra galer Me entreguei de coração pra ser feliz nessa paixão Ouro negro Essa distância me mata Eu quero ter você de novo aqui Porque não me diz o teu nome Eu quero te amar e ser feliz E dizer a você do meu amor Porque me abandonou Se foi e me deixou aqui Sofrendo e chorando por ti A nossa história de amor Pode ter um fim Sigo sem destino Sozinho já não sei pra onde ir Dê ao menos Dê ao menos um toque Dê ao menos um toque Que eu vou correndo Dê ao menos um toque Dê ao menos um toque Restaurante de amor, pode ter o fim. O que todos queriam, chegou! Magnífico Ouro Negro, a Fera das Marcantes. É DJ Garganinha, aqui no Coguando da Fera. Magnífico Ouro Negro. Ouro Negro. O meu nome e o teu, uma árvore. Eu marquei sem perceber meu coração. É a nossa linda história de amor. Eu não vou perder, meu jeito de amar. Não vou esquecer, o jeito de me tocar. É para sempre. Descobrir que ser feliz é ter um amor. É tomar banho de chuva só nós dois. É que nunca segue o rio do nosso amor. Para sempre. Ouro Negro. Magnífico Ouro Negro. O show que o Pará consagrou. Você me deixou chorando por você. Quando se foi, nem disse adeus. Se pareci criança pra você. Por que chorei? Por que chorei? Por que chorei? Volte pra mim. Volte pra mim. Volte pra mim. Volte pra mim. Por que chorei? Por que chorei? Por que chorei? Volte pra mim. Volte pra mim. Volte pra mim. Volte pra mim. Te peço, Kelly. O Magnífico Ouro Negro. Um novo e tecnológico show para os tomadores da fera. Me diga porque não pensa mais em mim não diga que já me esqueceu e quer deixar assim só você sabe bem quem sou então por que me abandono eu quero estar contigo e não pensa mais em nada Lembra quando eu disse que você me completava mas agora você se fome e não custou em nosso amor Olha vou te provar escute essas palavras toda noite ele chora esperando A sua volta é o meu coração que você deixou de lado Que você deixou de lado Toca bem de Júnior Clim Faça canção que ela vou que eu vou lembrar Nós dois Me diga porque não pensa mais em mim não diga que já me esqueceu e quer deixar assim só você sabe bem quem sou então por que me esqueceu e quer deixar assim só você sabe bem quem sou então por que me esqueceu e quer deixar assim só você sabe bem quem sou. Eu quero estar contigo Eu quero estar contigo e não Eu quero estar contigo e não custou Meu coração está tão só Querendo meu bem te encontrar Essa saudade dói demais Parece nunca acabar Lembrar aquela noite quando eu te beijava Você jurava me amar Agora estou sozinha Sem os teus carinhos Sofrido pelo teu amor Eu nunca te abandonei Porque você se foi sem mim Eu sempre amo em você E hoje estou só aqui Eu nunca te abandonei Porque você se foi sem mim Eu sempre amo em você E hoje estou só aqui Ela está de volta mais uma vez Os Brothers Os Brothers A maior referência em Melody Júnior do comércio diversas marcas Depósito do Negau Erebebuí com Santa Luzia No bairro da Sacramenta Meu coração está tão só Querendo meu bem te encontrar Essa saudade dói demais Parece nunca acabar Naquela noite quando eu te beijava Você jurava me amar Eu ainda leitou Agora estou sozinha Sem os teus carinhos Sofrido pelo teu amor Eu nunca te abandonei Porque você se foi sem mim Eu sempre amo em você E hoje estou só aqui E hoje estou só aqui Eu nunca te abandonei Porque você se foi sem mim Eu sempre amo em você E hoje estou só aqui Aqui está a fera das marcantes Com suas garras prontas para dar mais uma patada mortal Essa distância me deixa louco É a distância que me faz chorar Estou me sentindo só à vontade Eu não queria te dizer, grupai Mas eu preciso te dizer, escute Eu não queria magoar você O seu nome eu chamo toda noite Como eu preciso encontrar você Tão longe estou Vem me encontrar Vem me buscar Vem me amar Estou aqui Deixei você O nosso amor Não acaba assim Eu sempre beijo Meu amor me me meijo Essa distância dói demais Passa tudo Mas não vá Não vá Me dê um beijo Beijo lá O que eu sinto Eu não vou te deixar mais só Eu prometo Você não vai Mais chorar Ela está de volta mais uma vez Agora a mais completa e capacitada equipe de DJs Vai levar até você O show da fera Ainda não descobri por que me abandonou Em torno só de você meu mundo sempre girou E me fazia tão bem Sentir o seu coração Usando tanta emoção Em mim Ainda não entendi o que fez você partir O amor que havia em você Eu pensei que fosse pra mim Um preço alto eu paguei Todas lágrimas Todas lágrimas Eu não entendi o que fez você Ai, não sofro demais por amar você Não irei suportar Pela vida passar Sem ter você Se eu amanhecer Olhar pro lado e não te ver Eu vou chorar, vou sofrer Cadê você? Esse vazio tão imenso que você deixou A distância, o silêncio que agora ficou Não posso deixar Tomar conta de mim acabar Com a esperança de te encontrar Oh, yeah Não irei suportar Pela vida passar Sem ter você Se eu amanhecer Olhar pro lado e não te ver Eu vou chorar, vou sofrer Cadê, cadê você? Eu estou aqui, mas descobri que todo amor que eu sentia Por ti, não existe mais Ouro negro Acabou, acabou O B.O. dançou Você vacilou Vai, vai, vai colher tudo que plantou Os irmãos metralha DJ Gautama O respeito contato Vai que cola Dar amor a quem não me ama De repente falha, tô fora Fingi pra me ter na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Mas agora eu tô de boa Tá querendo o meu perdão Tá querendo o meu perdão É Deus quem perdoar Não dá mais Não dá mais Eu te amava assim Eu te amava assim Nem a mínima pra mim Nem a mínima pra mim No cadáver Batear um abraço pra você Me toquei Quero nunca mais nós dois Só cama e depois Sentimento e zero a ficha caiu Posso ver Sumi do meu lado Eu não quero perder Nem mais um segundo do meu tempo com você Cabou, cabou Cabou O B.O. dançou Você vacilou Eu tô falando O gregos não tô Cabou, cabou O B.O. dançou Você vacilou Vai, vai, vai colher Tudo que plantou Os irmãos metralha Os irmãos metralha Carregando sucesso Carregando sucesso Vai que bom Eu acordei pensando em te falar Alguma coisa que faça lembrar De tudo que vivemos por amar Nas noites que fugimos sem pensar Agindo por impulso da paixão Seguindo a voz que vem do coração Deixando acontecer o nosso amor Mais puro e verdadeiro que uma flor Você não sai da minha memória Mesmo assim não tem mais volta Pois me trocou por uma alguém Atração só de momento Minha vida dediquei A esse amor que não valeu Mesmo assim eu te guardei Nas lembranças que me dei Em uma foto dedicada Para mim que tu amava Em várias cartas rabiscadas Com palavras de amor Ainda sinto tanto essa dor Que fica no meu peito onde vou Eu tento aliviar Naquele rosto Que faça me lembrar Do seu de novo Mas nada se compara ao seu olhar Somente as estrelas e o mar Será que um dia vou te encontrar Talvez serei quem vai te consolar As vezes eu preciso acreditar Que o destino quis nos separar Pra gente saber Pra gente aprender E dar valor a quem nos quer bem Eu sei que a distância entre nós Não vai calar de vez a nossa voz Quem sabe o tempo e o sentimento Faça você lembrar de mim Eu me apaixonei E você não percebeu Eu me apaixonei E você não percebeu Eu me apaixonei Quando me olhava Não imaginava Que despertava o amor Despertava o amor E no seu olhar Que podia amar alguém Churrasco do Jorge Santo Antônio com o assinador Lemos No bairro da Sacramento E um dia você olha em mim também Eu me apaixonei E você não percebeu Eu me apaixonei E você não percebeu São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amaram Banda Banda Era o pai O fenômeno do Melo Magnífico ouro negro A fera das marcantes Amigo, te pergunto Como tem passado É que me falaram Que estava sofrendo Chorando pelos campos Escondendo o rosto Aí como um louco, louco, louco Comentam que você não dorme mais direito Que tudo é por causa daquela sujeita E só tem uma amiga que está do seu lado Não chore mais amigo Pois você é lindo São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que apagam São amores, amores que batam Amores que ferem, amores que doem, amores que amagam Deixa de chorar e pensa que algum dia alguém te dará Toda fantasia se tem muito mais Porque tu não tá louco, louco, louco Chega de chorar, ergue essa cabeça e deixe isso pra lá Quando passar do tempo vai olhar pra trás E vê que estava louco, louco, louco São amores, amores que matam Amores que ferem, amores que doem, amores que apagam São amores, amores que batam Amores que ferem, amores que doem, amores que amagam A fera das marcantes Com suas garras prontas para dar mais uma fatada mortal Toda vez que eu te vejo, estremece o corpo inteiro Só quero te amar Só quero te amar Sentir o calor do seu corpo Me envolver com os seus beijos Vem e faz sonhar Vem e faz sonhar A outra é logo, sou criança, o que você quiser Tudo que eu mais quero é te fazer mulher Vem e faz sonhar Fazer cariças loucas e te dar prazer A minha metade enquanto em você Amo você Não dá pra esconder Esse amor tão forte tomou conta do meu ser Eu amo você Preciso te ter Deixe o orgulho de lado É a razão do meu viver Eu amo você Dando pra esconder Amo você Eve 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 Eve